Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Você está em mais um Boteco dos Illuminatis e hoje a gente vai falar de um assunto super importante que foi levantado pelo Robson e que assim, tipo, muito se fala e está muito espalhado em praticamente todo programa a gente fala disso, ou convidado fala disso, mas a gente nunca juntou num programa só para a gente dar uma resumida e uma explicação que são como que funciona a rotina diária de alguém que trabalha com magia ou com hermetismo ou que tem isso como hobby, ou que está estudando, ou que está praticando, então como é que é o dia a dia dessa galera, né? E aqui no Boteco do Mayhem, pelo Mayhem Rodrigo Lutarch. É, é o dia a dia, né? O dia a dia de um mago é o dia a dia de um mago. Ele faz magia dia a dia a mente. Diretamente do Conexão Pagã, André Correia. Saudações, seres humanos. Hoje vamos conversar sobre, acho que é rotina, sobre um dia normal, né? Vamos trocar figurinha sobre como que a gente acorda e como a gente vai dormir, desde o chazinho de acordar, desde o chazinho, até o chazinho de dormir. Vai ser legal. E é, hoje pelo Anokeno tem bastante gente, né? Então vou começar, Ulisses Massad. É, galera, boa noite aí a todos. Então hoje a gente vai abrir o Diário de um Mago aí, né? Faltou só o Paulo Coelho que está aqui com a gente. Diretamente do Japão, aquele que propôs o episódio de hoje, Robson Belli. O Rayo Gozaimás, para quem está aqui comigo, o Kumbawa, para quem está no Brasil, o Konichiwa, se você está vendo isso à tarde, outro horário. Bom, 93 também. Paz profunda e todas as outras saudações mais que vocês possam usar ou imaginar. Mas vamos lá. Algumas pessoas oram, outras fazem yoga, né? Eu gosto muito dessa temática porque, para mim, é bastante difuso e eu tenho uma rotina que muda conforme o dia. Então, para mim, isso é algo que... A gente fala de rotina e eu já penso em algo que está constantemente em transformação. fantástico. E do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera. Tudo bem? Hoje a gente vai aprender que disciplina é fundamental para se manter uma rotina, mesmo que ela não seja todo dia igual. E, para finalizar, nosso convidado do dia também, o Johan Flamino, diretamente do Anuquiano.com.br. Boa noite, pessoal. Muito obrigado aí pela oportunidade. E devemos lembrar sempre que todo mago tem que ter o seu arroz e feijão. Bom, hoje vai ficar difícil eu falar quem é que quer começar. Porque cada um de nós, eu sei, eu sei, a gente já se conhece, já todo mundo conhece as rotinas de cada um. E é legal porque são super diferentes e muito bacanas. Então, eu que vou escolher. O Rodrigo começa. Jesus. Bem, começo a minha rotina me conectando com o sagrado, com uma oração e observando, principalmente, meus pensamentos para tentar diferenciar o que é o ego, o que não é o ego, tentar tomar as melhores decisões. E vou seguir na vida, porque senão a vida vai me atropelar. Basicamente, é isso. O que mais que eu vou falar? A magia está o tempo todo. Você não acorda. Hoje eu vou ser mago. Agora, nesse horário, eu vou ser mago. Não, é o tempo todo. É a todo momento. Você tem que estar ligado porque segue a vida. Robson, como é que você acorda? Mas já joga a bola assim para mim logo? É, para tirar de mim, entendeu? Ah, entendi. Magicamente, eu jogo a peteca para o outro. Bom, eu acordo, faço o banimento. Antes de ir no banheiro, eu já faço o banimento, porque é a primeira coisa que eu faço logo depois que eu acordo. E, na sequência, faço tudo o que uma pessoa tem que fazer fisiologicamente e sigo com rotina. E aí entra um pouco de meditação, um pouco de oração, um pouco de outras práticas, como às vezes entra yoga, às vezes entra tai chi chuan, às vezes entra preguiça. E aí entram alguns aspectos que vai mais conforme o dia. Por exemplo, vai ter dias que, não, eu quero me movimentar um pouco mais, o tempo está lá fora, está ótimo, então vou para o quintal fazer tai chi chuan. Ou faço yoga dentro de casa. Depende do tempo, né? Se eu posso ir lá fora ou não. E é aquela coisa, aqui no Japão a gente tem quatro estações do ano. No Brasil, eu lembro que a gente só tinha duas, né? Onde uma era fria e a outra era muito quente. E a que era quente levava nove meses... Aqui no Rio, você tem o calor e o inferno, porque os dois são muito quentes sempre. Diga a Bárbara que mora na Bahia. Então, a gente aqui vai ter essas quatro estações bem definidas. Primavera é molhado, úmido e quente. Verão é muito quente. Eu moro lá de um vulcão, dá para imaginar o quão quente deve ser. E tem o outono, que é frio e seco, e o inverno que neva. Então, a gente vai ter todas essas variantes aqui. E isso faz com que minha prática ao longo do ano também tenha mudanças. Mais dentro de casa, mais fora de casa. Mas, no geral, eu acordo, faço essas práticas, faço banimento, faço oração, faço meditação. Às vezes, tarô, né? Para definição de algumas coisas. E, na sequência, vou para o meu dia normal. Muitas vezes, venho para cá para o Meirin. Muitas vezes, vou dar aula, alguma mentoria, alguma coisa, fazer algum atendimento. Depois, refeições, almoço. À tarde, normalmente, alguma leitura, estudo, anotação, tradução. Alguma coisa relacionada mais ao estudo da magia. Mas, para o fim do dia, atendimentos de tarô. Como trabalho com tarô. Essa é a minha rotina, praticamente. Estar com o baralho de tarô, praticamente, o dia todo na mão. Final do dia, mesma coisa. Oração, meditação e banimento antes de dormir. Eu posso continuar, né? Que eu só falei quando eu acordo. Bem, falando de rotina, como que eu poderia dizer? Minha rotina é de trabalho. Eu acordo, tento me conectar com o sagrado. E aí, eu vou seguir a vida. Tento relaxar um pouco, descansar e depois eu vou para a escola. Porque aonde eu trabalho é um pouco complicado. Não vou entrar em detalhes, mas, assim, guerra de tráfego, coisas acontecem por lá. Então, sempre tem algum tipo de problema. Mas, assim, como que eu poderia dizer? Meio que está tranquilo. As coisas do lado de fora estão caos. As pessoas estão morrendo, mas a escola está tranquila. Então, está bom. E vou seguindo a vida, resolvendo os problemas, esquecendo de resolver algumas coisas e correndo atrás, assim, em cima da hora, como sempre. Ah, tá. Eu dou aula no Iraque. O Anjo Servidor. Eu tenho um colega que é do BOP. Ele fala que lá é a faixa de gás, aonde eu trabalho. Deixa eu ver. Aí, eu chego em casa morto, cansado, e venho aqui para o Mayhem, quando tem terça, quinta e sábado. Agora, sábado, não está tendo, mas aí eu relaxo nesses momentos. Mas, assim, é tipo assim, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Eu estou começando a instruir minha filha a tirar o tarô todo dia antes. Deixa o tarô virado no final do dia. Olha qual carta que foi e compara com o dia para ensinar um pouco de tarô de uma forma mais prática. Bem, eu não faço isso, né? Ela faz. Beleza. E coisas do gênero. E, no final do dia, tenho que me conectar ao sagrado, agradecer as bênçãos que teve no dia, porque são muitas. E encerro. Basicamente, é isso. Marcelo? Eu? Vamos lá, vixe. Eu tenho uma facilidade que, como eu trabalho praticamente só em casa, eu consegui ajustar a minha rotina inteira, planetariamente. Então, eu preparo, por exemplo, eu vou na editora de segunda e quinta, onde temos Júpiter e Lua, onde eu preparo as coisas. Primeiro de tudo, acordou, antes de levantar da cama, tenta lembrar dos sonhos. E aí, eu tenho um caderninho preto, que eu não vou achar onde é que ele está agora. Ele estava aqui em cima. Bom, é um caderninho pequenininho, porque não adianta ser aqueles grandões, eu já testei, foi uma bosta, você não lembra. Tem que ser aqueles moleskine pequenos e a caneta pronta. E aí, você fica parado e fala, tenta lembrar o máximo de detalhe que você puder do sonho. Daí, pá, anota tudo. Daí, acordo, geralmente, eu levanto, eu faço café para a Pri. Aí, eu vou lá tomar meu banho. Enquanto eu fico no banheiro, geralmente, eu tenho o hábito de ficar lendo no banheiro. Então, eu gasto uma meia hora lá, tipo, lendo. Ou eu faço, dependendo do dia, às vezes, eu uso o Duolingo, para ou estudar italiano ou estudar haitiano. Aí, geralmente, saio de casa, fico lá na editora e resolvo esses pepinos. Volto para casa, trabalho em casa, normalmente, ou edição, ou algum pepino de editora, ou alguma coisa de arquitetura. Mas, segunda, é um dia mais light, assim. À noite, normalmente, a gente tem o Boveda em casa. Então, a Pri, ela cuida mais da parte espiritual da casa. Então, ela acende as velas. Quando a gente faz o cafezinho da tarde, sempre ela leva para os ancestrais. Aí, você tem lá a torradinha, uma parada dessas. E, de noite, eu tenho feito muito agora de cozinhar com uma alquimia. Então, a gente pensa em algum prato, alguma coisa assim. E aí, eu trabalho ritualisticamente para tentar fazer o jantar. Faz uns bons, desde que eu entrei nessa... E também tem que fazer um parênteses, que a galera que me conhece sabe que eu tive um burnout fudido, né? E, normalmente, eu passava horas, olha, computador, computador inteirinho, né? Então, eu, tipo, mandei as favas, todas as redes sociais. Então, eu tenho tempo de sobra agora. Tipo, deu seis horas, eu termino o que eu estou fazendo no computador. Jogo para o outro dia e aí eu vou lá ficar com a Pri, brigar com os cachorros, eu saio para passear com os cachorros. Mas aí é tempo de família. Então, você vê que eu divido mais ou menos em quatro elementos também. Então, eu tenho uma parte ali que é o material, que é exercício físico, cuidar. Eu tenho uma parte emocional, que eu passo com a minha esposa. Eu tenho uma parte intelectual, que eu faço leitura, estudo e livro. E a parte de trampo, de fogo, que é trabalhar e resolver pepino. Então, isso é uma coisa que eu já faço já há muitos anos, que eu organizo o dia para ter mais ou menos esses quatro elementos divididos. E aí, de noite, a gente assiste um filme ou faz alguma coisa depois da Janda. Então, basicamente é isso. E aí, a gente tem alguns fituaizinhos dependendo de cada dia. Então, às vezes, eu trabalho um pouco com o Boveda. Às vezes, eu trabalho um pouco com os Loas do Voodoo. Às vezes, eu cuido ali dos daimons, da porta. A gente tem algumas coisas de proteção da casa, como a gente tem um mini terreirinho aqui arrumado numa sala para isso. Às vezes, eu tenho que levar quartinha para jogar fora a água. Tem que ser na árvore. E aí, tem que sair. E aí, tem que voltar. Então, a gente tem algumas rotinas que já estão feitas. Não tem dia que tenha terapia. Então, eu acordo. Vou para a terapia. Então, basicamente, tem dias que tem que ir para a maçonaria. Tem dia da Rosa Cruz. Tem os dias do Meiren, que já estão fixados aqui. Então, é uma coisa até que eu ia falar disso mais para frente, quando a gente entrasse, que seria o quê? Quando a galera que está escutando a gente, que está começando a fazer isso daí, eu ia recomendar fazer uma coisa que seria um papel tipo de rotina. Que você divide ali os sete dias, põe os planetas, e aí você tenta não sobrecarregar os dias com nenhum elemento específico, mas tentar trabalhar um pouquinho desses quatro elementos que eu falei. Então, separar uma parte para o trabalho, uma parte para o seu trabalho intelectual, uma parte para o emocional, uma parte para a sua vontade. Mas eu não sei, eu acho que eu me considero privilegiado, porque eu consigo fazer o meu tempo nessa altura da vida. Claro que a maioria das pessoas tem que acordar, ir para o trabalho. Mas uma das coisas que eu descobri nesses últimos seis meses, sete meses, foi que se você simplesmente se livrar de redes sociais, você ganha umas duas horas por a mais por dia. Que, cara, começa a ser muito tempo. Você fica com muito tempo livre para fazer outras coisas, leitura, fazer um ritual, fazer um banimento. Às vezes a gente tem o sabá, a gente dá mentoria para a galera do Mayhem. Então, eu acho que eu me considero feliz. Na verdade, eu deveria ser o cara normal. As pessoas é que estão dragadas nas redes sociais, na dopamina, não ficar o tempo inteiro olhando e vendo no Reels, no TikTok, nos Caralho 4. E as pessoas não estão mais percebendo o quanto de ritual e coisas mágicas de tempo. Tempo é uma energia que está sendo drenada aí das pessoas. E aí, dependendo do mês, a gente tem ali as rotinas. A gente vê... Eu costumo fazer aquela revolução solar todo começo de ano, que eu já marco os pontos onde vai estar melhor, de acordo com o meu mapa astral. Então, que dia que vai estar paulada ali a Lua? Onde é que vai estar o meu Sol forte? Onde é que vai ter uma conjunção forte? Então, eu já marco, tem uma agenda que fica aqui em cima, tudo pendurado. E aí, nesses dias, eu faço alguma meditação, alguma coisa mais leve. Que também não demora nada. Demora, tipo, cinco minutos, dez minutos. Então, você não precisa, tipo, viver para ficar fazendo rituais. É possível, se você se organizar direitinho, você fazer um monte de coisa. E, ainda assim, fazer toda a parte espiritual, sem que nada seja perdido. Então, eu não deixo de passear com os cachorros, eu não deixo de ficar com a minha esposa, eu não deixo de ler os livros que eu quero ler. É só uma questão de organizar. Eu me lembro que, anos atrás, eu tinha esse debate, que as pessoas falavam assim, mas você não faz tudo isso aí. Eu falo assim, cara, eu não assisto novela e eu não vejo futebol. Eu tenho, pelo menos, cinco horas a mais do que vocês. Aí, hoje em dia, isso se transmutou. Mas a lógica continua a mesma, né, cara? Você tem que se tornar senhor do seu tempo. E aí, a magia flui em volta. Tudo é mágico. O tempo até de se desenhar. Às vezes, a Pri está me ensinando, né? Então, geralmente, quando ela faz um prato mais difícil, que ela fala, porra, vamos fazer um, sei lá, um pernil, não sei das quantas, que eu não sei. Aí, ela também, ela faz a mesma rotina que eu. Ela se programa, ela tem lá o espelho de Circe. E ela ainda tem mais coisa, porque como ela está treinando para ser mambo de voodoo, ela tem que fazer uma série de coisas do voodoo, que é específicas. Ela tem uma série de coisas da quimbanda. Ela tem uma série de coisas da umbanda, que ela faz bem mais do que eu nessa parte. E aí, a gente tenta sincronizar, para a gente ter o tempo livre juntos, para a gente poder aproveitar isso. Então, o tempo que a gente está cozinhando não é um tempo perdido, né? É um tempo que a gente está passando ali em família. Então, basta você transformar a sua vida, e aí tudo acaba ficando meio mágico. Só um comentário, né? Que o Marcelo estava falando de organização. Então, eu sou o exemplo da desorganização. E eu estou mudando, não sei se vocês perceberam, o que estão vendo aqui. E eu descobri que a escola funciona sem mim. Olha, que incrível! Eu posso sair da escola, a escola continua funcionando, continua tranquila. Eu não preciso, eu posso, assim, organizar a minha vida. Estou descobrindo isso hoje. Aí, quem sabe, né? Eu vou fazer o que você me ensinou nos cursos a mês atrás, olhar a Revolução Solar, colocar as coisas, fazer a agenda. Vamos ver, né? É o tempo, cara. Porque parece que é muita coisa, é o ritual, mas não é, cara. É um exercício que você vai fazer uma vez só. Você vai gastar um dia inteiro para fazer essa porra, essa Revolução Solar. Mas aí você já tem todos os dias bonitinhos. Aí é só você fazer uma marcação no calendário. E aí, de manhã, você já acorda e fala, é isso. Pô, o pessoal... Eu não sei, também eu sou autista, tenho essa parada. Mas quando o pessoal fala, cara, eu vou meditar, eu vou... Cara, você não perde tempo com isso, cara, é dez minutos. Você não tem dez minutos do seu tempo para se dedicar para você. Então, aí você tem um problema. Então, esse exercício que é, tipo, anota 24 horas do seu dia durante uma semana. Onde é que você está gastando cada hora desses dias? E aí, talvez, depois de uma semana, você vai descobrir aí. Vai ter que ser honesto, né? Não pode, tipo, estou gastando essas três horas em pornografia da internet, mais três horas em TikTok, mais cinco horas e Domingão do Faustão. aí também não vai dar. Então, tem que ser honesto e aí você vai perceber que tem muito tempo sendo preenchido por coisas clifóticas ali. É absurdo alguém perder tempo com o Domingão do Faustão, gente. É absurdo. É televisão, né, em si, né? É, mas isso dentro do... Por exemplo, o que o Rodrigo comentou, vai muito também de você definir o que é prioridade para você. Você estabelece o que é prioritário e você encaixa todo o resto dentro do prioritário. E aquilo que vai ficando para trás, você vai se livrando da vida. E aí você consegue abrir a margem na sua agenda para fazer essas outras coisas também, né? Exato. Tem muita gente que procura a gente e fala, pô, às vezes o cara gasta, sei lá, duas horas em ônibus para ir para voltar de casa. Beleza, tem tantas horas perdidas. Cara, não é perdido. Se você tiver lá no seu celular, que todo mundo tem hoje em dia, pega um podcast, pega uma matéria que você queira aprender, pega alguma coisa que te interesse e vai escutar. Então, você transforma esse tempo ocioso em tempo útil. Dá para, de repente, no carro, pôr um CD, escutar uma coisa gravada. Dá para transformar esses tempos que são, teoricamente, inúteis em tempos úteis. O próprio exemplo de fazer a comida é um negócio. Às vezes, a gente gasta uma hora fazendo lá. Mas, cara, é de boa, cara. A Pri vai preparando a carne, eu vou fazendo ali no tempero, a gente vai conversando, ela me conta o dia dela, eu converso, conto o meu dia, a gente interage, brinca ali com os cachorros que estão sempre querendo comida. Então, você transforma a sua vida profana numa vida mágica. Vamos lá, vou passar a próxima aqui. Ulisses, conta para a gente como é que é a sua rotina mágica. Vamos lá. A minha, na verdade, assim, ela não, eu diria que é uma rotina, mas, às vezes, ela altera um pouco. Eu tenho, às vezes, problema de insônia e, quando eu tenho insônia, o meu dia muda. Fora isso, nos dias normais, normalmente, eu acordo cedo, minha filha vai para a escola de manhã, então, eu fico ali com ela preparando alguma coisa, ali a gente conversa um pouco de manhã. Ela vai para a escola e eu vou fazer aula de inglês. Eu faço aula de inglês, na sequência, se, às vezes, tem um tempinho, eu acabo me dedicando a alguma coisa de estudos, ali rápido, antes de ir para o trabalho. Aí, eu tomo banho, aquela coisa toda, eu tomo café e vou para o meu trabalho, que, atualmente, eu tenho que gastar mais ou menos uma hora, uma hora e meia para chegar lá. Eu trabalho dentro de um cliente hoje, fica do outro lado da cidade, então, eu vou para lá, passo a manhã inteira trabalhando, focado no trabalho. Hora do almoço, eu almoço e faço a academia todos os dias, praticamente. Tenho ali meia hora que eu consigo almoçar, tenho meia horinha, vou para a academia, faço um exercício e volto para essa fábrica onde eu presto serviço. Fico até o final do dia, rotina de volta. Uma hora, uma hora e meia para voltar e eu chego em casa. Bom, chegando em casa, naquele primeiro momento, eu fico com a família, tomo um banho, alguma coisa assim, janto e aí pego alguma coisa para estudar, alguma coisa para ler, normalmente, eu faço alguma atividade minha particular. e na hora de dormir, eu tenho aqui um ambiente montado, que é um quarto onde eu faço as minhas práticas, que ele está sempre montado e ele está sempre com incenso, eu sempre queimo o líbano lá, deixo sempre ele naquele ambiente pronto para fazer qualquer coisa. Eu gosto de ficar lá alguns minutos também, como o Marcelo falou, passar algum tempinho, uns cinco, dez minutos, porque é um lugar que me acalma, então é um lugar que eu sempre entro para meditar, para passar um tempinho ali. Isso é a minha rotina, por exemplo, no dia a dia. Quando eu vou fazer alguma prática, aí a rotina muda. Então, na semana da prática, eu procuro, naquela semana, fazer, eu começo a evitar carne, eu mudo a alimentação, eu tenho feito isso ultimamente, e eu passo a fazer orações três vezes por dia. Eu faço oração antes de sair de casa, faço na hora do almoço, eu aproveito o momento que eu sempre fico sozinho na hora do almoço, eu almoço um pouco mais tarde do que os meus colegas, então eu fico um ambiente sozinho, aí eu consigo fazer uma oração lá e faço no final do dia quando eu chego em casa. Aí, nessa semana de prática, eu vou fazendo isso para depois, no dia da prática, eu executar a prática. eu também tenho o hábito de anotar os sonhos, então eu acordo de manhã, o Marcelo falou, eu lembrei, eu falei assim, eu também faço isso, eu procuro acordar, não me mexer, e faço aquela recapitulagem de tudo o que aconteceu, para tentar lembrar dos sonhos todos, e aqueles que eu vejo que tem alguma mensagem que eu entenda aqui, você fala, cara, aqui tem alguma coisa que tem algum sinal aqui, aí esses eu anoto, se é um sonho que eu vejo que não me interessa muito, eu acabo não anotando. Mas basicamente é isso, uma rotina assim, mais simples, não é nada muito especial, mas é a forma com que eu me organizei. E nos finais de semana, o Marcelo falou de cozinhar, isso é outra coisa que eu gosto também. Eu gosto de, por exemplo, às vezes preparar um, normalmente eu faço um jantar, e aí eu saio de manhã, eu vou comprar aquilo que eu quero preparar, eu passo a tarde inteira preparando, é um ritual para mim, eu faço isso super devagar, normalmente eu gosto de fazer coisas que demoram bastante, se é carne, alguma coisa assim, eu gosto de fazer ela cozinhando em baixa temperatura para ficar um longo período, então eu curto essas paradas também. Ah, e fora isso, tem algumas coisas que eu faço lá das práticas de alquimia, tinturas, essas coisas eu estou sempre fazendo, eu tenho o hábito todo dia de manhã, eu já tenho aqui várias tinturas, várias coisas diferentes, então eu gosto de preparar tinturas e estou sempre fazendo uma nova, no momento estou preparando uma aqui fazendo álcool de rejibre e tenho uma tintura de cenoura aqui para finalizar, basicamente é isso. Você falou agora das tinturas, a Pri faz um monte dessas tinturas, perfume, não sei o que lá, banho, então é comum, você tem que tomar cuidado quando abre a geladeira e você acha que tem o seu chá lá, às vezes é banho de não sei o que lá para os cachorros e tal, então tem que ficar muito esperto em casa de alquimista. André Correa, como é que é a sua rotina mágica? Cara, eu tive um período caótico assim que eu não tive rotina, até acho que por conta do trabalho, acho que de cinco anos para cá as coisas começaram a ficar um pouco mais caóticas, depois que meu filho nasceu, porque quando meu filho nasceu minha esposa parou de trabalhar e ela teve complicação de parto e tudo mais, então teve um monte de problema e eu acabei assumindo muitas coisas relacionadas à responsabilidade da casa, de trabalho, então boa parte do que eu fazia eu acabei tendo que transformar e adaptar e às vezes fazer, às vezes parar no altar que eu gostava de ficar um tempo me dedicar àquilo, e tive que fazer uma coisa muito mais diminuta, muito menor, às vezes cinco minutos, às vezes teve um período que eu fiquei sem visitar o altar e o altar ficava na passagem, eu deixava lá na passagem, porque eu também tenho essa vantagem de trabalhar em casa, meu consultório antes era dentro de casa, morava no Sobrado, meu consultório era no andar de baixo e hoje eu atendo somente online, então eu passava pelo altar e esqueci o altar, eu não parava, não tinha cabeça para isso, eu comecei a criar motivos para parar ali, desde que seja para acender o incenso, eu coloquei um tarô ali em cima, eu tirava uma carta para o dia, só para exercitar o fato de olhar para o tarô, só de parar na frente do altar, mas hoje em dia eu também tenho o hábito, e na verdade isso veio da terapia, não foi nem por conta de motivos mágicos, eu também de anotações, eu durmo com, como eu trabalho com alguns pacientes de risco, eu durmo com o celular ligado do lado do travesseiro, então eu acordo, eu anoto já, eu tenho um grupo comigo mesmo, eu criei o grupo, só tenho eu lá, eu mando o que eu lembro do sonho, às vezes eu mando em áudio, eu acordei, banho, até para acordar, para tirar as energias que ficaram ali durante a noite e aquilo me desperta, e aquilo já, e dali, isso é sete e meia da manhã, oito horas eu já estou no consultório e aí começa a rotina de consultório, antes de começar eu atendo aqui e meu altar fica aqui do lado, eu paro na frente do altar, convido os deuses para estarem comigo, peço proteção, porque o trabalho que eu vou fazer aqui é, eu acredito que é um trabalho de magia também com a mente das pessoas, dependendo do caso, dependendo do dia, eu tenho dias, os pacientes mais críticos, os pacientes mais tranquilos, os pacientes mais leves, às vezes eu atendo com a TAMI na frente do computador para barrar a energia, com a faca na frente do computador para segurar o tranco, porque não dá, às vezes não dá, tem dia que você termina o atendimento e você está baliadaço, é isso aí, óbvio, você sai do atendimento pesado, eu termino os atendimentos, eu volto para o altar para agradecer, também para limpar essa energia, né, e aí eu vou para o chá para relaxar, para fazer alguma coisa, eu sempre tomo um chá de alguma coisa à noite, né, geralmente alguma coisa para acalmar ou para refrescar, nada muito quente para ativar nada, essa é o básico, essa é a estrutura básica, quando tem rituais também, é uma semana em que eu passo fazendo preparações, né, eu passo tentando entrar no clima daquele ritual, então eu faço meditações específicas para aquele clima, o que que eu tenho que observar, o que que eu tenho que contemplar, o que que eu tenho que perceber que está se transformando, e eu também passei, né, nesses últimos anos por burnout, eu trabalho com psicologia há quase 18 anos, e há quase 18 anos sem férias, praticamente, são períodos, porque como eu assumi pacientes de risco, às vezes eu não posso tirar férias longas, né, então eu acabo tirando poucos dias de descanso durante o ano, então eu também tive um período em que eu travei as quatro rodas, até contei para a Priscila outro dia, tive uma dissociação, eu apaguei dentro do cinema e acordei em casa chorando do nada, né, com a minha esposa falando para eu acalmar, eu não lembro de nada, desde do cinema até em casa, a partir daquela ruptura que foi o ponto mais crítico, eu comecei a ter momentos de que eu precisava descansar, eu comecei a ter, né, manifestações físicas no corpo ali, de somatização de problemas de tão pesado que começou, eu falei, eu preciso descansar, e aí vieram as meditações, aí o tambor se tornou mais intenso, e aí os chás ficaram mais frequentes, então eu trouxe essa magia, essas práticas de cura psicológica e físicas com mais frequência, o devocional sempre esteve presente, mas eu precisei ativar esse outro lado de autocuidado, porque eu acho que se fala de prática de magia é o que eu mais faço hoje em dia, né, esse cuidado físico e psicológico, emocional. fantástico, depois você vai passar umas dicas para a galera que está com um filho pequenininho e tal, como é que faz essas adaptações, isso é interessante. Não sei se vocês estão ouvindo, inclusive, ele está chorando lá, eu fico nos fundos da casa, ele está lá na frente chorando, deve estar com sono nove e meia da noite, a Thaís cuidando dele e ele dando show lá, mas a gente tem que se adaptar, com um filho pequeno é difícil, é bem difícil, o apresentar a bruxaria, a gente já falou, já tem outros meios de adaptar a bruxaria para a rotina dele, de como que eu faço para tocar tambor sem acordar ele no meio da noite, de como que você vai fazendo essas aproximações sem que seja um negócio, porque ele chega, outro dia chegou ele um sobrinho perguntando para mim se eu cultuava o diabo, então assim, você tem que trazer esses detalhezinhos na rotina, apresentando essas coisas aos poucos, quando a gente teve na Mystic Fair, eu trouxe dois livros, da Daimon sobre mitologia para ele, livros infantis, então a gente vai apresentando isso de forma sutil, delicada, para que as práticas não atropelem a vida dele, a minha prioridade hoje em dia é cuidar dele, cuidar da casa, cuidar da família, mas eu também tenho que estar em pé, é aquele negócio, se o avião começa a despressurizar, a máscara vem primeiro em mim, e eu tenho que estar inteiro para cuidar deles, então eu tenho que eu tenho que ficar de olho no como eu estou, eu tenho que me gerenciar para depois cuidar deles com qualidade, senão eu entrego um pai bosta, um marido bosta para eles todo dia. Fantástico. Paulo Jacobina, como que é a sua rotina? A minha rotina, ela está se desenvolvendo também, porque eu tenho um filho pequeno, ele tem dois anos ainda, então a gente está voltando a algumas questões. Quando ele permite eu acordar por livre e espontânea vontade, eu volto ao corpo e ainda deitado, antes de abrir os olhos quando eu acordo, eu recapitulo tudo aquilo que eu passei na noite e projeto as coisas do dia. E aí levanto, arrumo a cama, vou preparar o café, vou organizar as coisas da casa em si, vou preparar as coisas para ele, poder ir para a creche na qual ele está, ele acorda, dá comida para ele, quando ele está seguro, está mais ou menos organizado, aí eu vou começar a fazer as minhas coisas. Aí eu vou ao banheiro, vou tomar um pouquinho de café, comer um pouquinho de café, pouca coisa ainda e faço um banimento, faço algumas práticas. E aí começa o dia em si. Ele indo para a creche, na volta, caso eu leve, ou no caso a minha esposa, se for a minha esposa que leve, eu começo a fazer algumas práticas. Assim como o Marcelo, também eu organizo o meu dia pensando nos elementos, mas eu uso também o ciclo circadiano, que ele vai estabelecer uma base biológica que potencializa determinadas coisas. Então, as minhas práticas cognitivas, elas estão sempre focadas na parte da manhã. Então, algo que eu vou estudar mais afínco, algo que eu preciso pensar com mais complexo, é algo que eu separo de nove às onze da manhã para poder fazer isso, dentro da rotina que eu puder. Algo que eu preciso fazer que demanda mais de acurácia, já era no início da tarde, no final da tarde já são práticas físicas, eu vou fazer, vou para a academia, vou fazer alguma outra coisa correlacionada, e à noite tem milhões de demandas de acordo com o dia. Por exemplo, segunda-feira eu sou diretor na FRA, então eu estou na FRA dando aula ou realizando ritual. Na terça-feira ou eu estou aqui ou eu estou substituindo alguém na FRA também fazendo ritual. Aí quarta-feira, por enquanto, minha noite é livre, por assim dizer. Quinta-feira, eu estou aqui também, eu estou na FRA. Sexta-feira, eu trabalho num centro espiritualista, incorporando com um trabalho de cura. Aí vai variar bastante, mas como um todo, ao longo do dia, eu procuro sempre, eu estabeleci para mim, já tenho um bom tempo, o que é importante para mim e o que não é. Então, eu tenho uma rotina de otimizar determinadas coisas. Eu faço muitas coisas comparadas a outras pessoas porque eu abro mão de muita coisa que eu acho que não é importante em si e busco otimizar algumas questões. Então, por exemplo, eu vou, levei o meu filho na creche, então eu vou conversando com ele o caminho inteiro. Na volta, seja lá para onde eu for, fonezinho no ouvido, aí boto um podcast para ouvir, boto alguma coisa, não necessariamente associado à magia, mas à filosofia, à política internacional, à ciência, algum assunto que eu gosto. Então, eu vou ouvindo sempre nesses gaps. Eu malho, por exemplo, não ouvindo música, eu escuto podcasts informativos também. Então, vou associando essas coisas e tenho uma espécie de uma agenda mental, embora eu também tenha uma agenda, que eu tenho aquilo que eu estabeleço como prazos. Então, eu tenho uma determinada obrigação para fazer, eu fraciono essa obrigação em várias partes e vou fazendo sempre que possível. Então, abrir uma brecha, é possível fazer tal coisa? Eu faço tal coisa e vou meio que adiantando. Então, eu tenho um prazo para entregar daqui a duas semanas e em quatro dias eu já resolvi esse prazo. então ele já me abre possibilidade para eu não viver no estresse constantemente. Às vezes a FGV me manda uma demanda e os prazos da FGV são muito curtos. Geralmente eu tenho que fazer, preparar uma aula para a FGV em uma semana. Assim que eu recebo a demanda, eu já vou adiantando, já vou fazendo tudo e consigo encaixar dentro da minha rotina. E dentro das práticas mágicas, eu vejo isso também como uma prática mágica, a questão de organizar a minha vida, eu tenho na parte da manhã junto com o o circuito de proteção e o banimento, tem algumas práticas que a FRA passa para a gente sempre, então a gente sempre está trocando algumas práticas, geralmente a gente tem um período de 30 dias fazendo algumas práticas específicas. E aí isso vai variar de membro para membro, porque cada membro está num grau diferente do que a gente chama das lições dentro da FRA. Aí no mês seguinte tem outras práticas, algumas práticas que você faz à noite também e antes de encerrar meu dia, mais um banimento para poder dormir tranquilo, preparar para o trabalho e para o estudo da noite. Uma coisa que eu gosto de fazer com certa frequência, sempre que possível, todos os dias, eu tiro em algum momento, seja ele qual for, para voltar às bases do esoterismo. Então eu pego alguma coisa que era lá dos primórdios, que eu aprendi lá no início, e revisito aquele tema com a mentalidade que eu tenho hoje. E ao fazer isso, ele tende a gerar chaves interpretativas para mim que eu não tinha lá naquela época, mas que me ajudam a ampliar aquela base e ampliar também todo o desenvolvimento que eu já tive em relação àquele assunto especificamente. Isso faz com que eu revisite vários temas constantemente e esteja sempre pensando, refletindo e ampliando o meu conhecimento. E, obviamente, consumindo muito material também. Acho que o André levantou a mão, ele quer falar alguma coisa. Não, é que você foi falando, cara, e eu esqueci totalmente da parte de estudo, como que eu encaixo dentro desse caos todo o estudo, porque parece que não é tudo intuitivo, não sento no banheiro e baixo o santo enquanto eu baixo outras coisas e não faço download. então o estudo ele vem... Você quer complementar, Paulo? Porque depois eu falo disso, cara. Você estava falando, senão vira um atropelo, não tem nada a ver com o seu assunto. Não, não, pode falar e eu volto depois. Quando você termina, eu volto. Não, continua, cara. Depois, senão você perde a linha de raciocínio e eu viajo aqui. Eu estou tranquilo. Está tranquilo. Então, tem todas essas questões. Obviamente que cada dia é um dia único. Então, por exemplo, tem domingo que eu tenho filmagem no Pedra de Afiar. A gente filma de manhã cedo. Então, a gente grava de manhã. A gente se reúne aqui em casa. Grava uns cinco programas de uma vez só. Terminou o programa. Vou para a cozinha cozinhar com todo mundo e todo mundo me ajuda. A gente vai conversando, fazendo essa troca. Para mim, facilita um pouco mais. O Ulisses comentou sobre mudança de alimentação para alguns rituais. Como eu já tenho uma alimentação vegetariana e eu não mudo a minha alimentação para fazer algum ritual. Então, por exemplo, quinta-feira agora vai ter um ritual na FRA. Enquanto outras pessoas estão tendo que mudar a rotina delas para poder se preparar para o ritual, eu já estabeleci que a minha vida já é preparada para o ritual. Obviamente que, sabendo o ritual que eu vou fazer, eu vou mentalizar aquele ritual. Eu vou entrar na energia daquele ritual. Aquela questão necessária. Mas esses preparos físicos, para mim, eu já decuei a minha vida para entender que a minha vida é um ritual. Então, eu preciso estar pronto para executar esse ritual constantemente. Esse é um ponto importante que você tocou. Sim, exatamente isso. Porque, para mim, eu sou um magista 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu não sou magista quando sai o calendário da FRA e vai falar que, ah, não, dia tal vai ter um ritual aberto ao público, dia tal tem um ritual do primeiro grau, dia tal tem um segundo, dia tal tem um terceiro, dia tal tem um ritual conjunto. Ah, você está escalado na missa gnóstica do dia tal. Por exemplo, esse mês, dia 25 de manhã, eu estou na missa gnóstica. Fui escalado como diácono na missa gnóstica. Para mim, saiu esse calendário, eu só adequo a minha mentalização para aquele ritual. Mas o meu dia a dia todo, ele é baseado na ideia que a minha vida é um ritual. Então, eu estou com o meu filho, eu estou brincando com ele, eu estou fazendo qualquer coisa, aquilo ali é o ritual mais importante da minha vida. Eu sento, vou brincar com ele, vou sentar aqui para conversar com vocês. Isso aqui é a parte mais importante do ritual da minha vida. estar presente ali para poder fazer e absorver as energias que emanam dessas práticas. E, obviamente, colocar as minhas energias ali também. Isso me dá um certo dinamismo na vida e me permite fazer muitas coisas. Eu tenho muitos amigos que nem o Marcelo comentou. Paulo, você faz muita coisa. Eu falei, eu nem acho que eu faço tanta coisa assim. Mas, se comparado com outras pessoas, de fato, eu sei que eu faço mais coisas. Por quê? Eu aprendi a ritualizar a vida e eliminar as coisas que eu vejo que não é importante. Então, vou parar para pensar. Eu conheço muita gente que começa a pensar assim, ah, não, porque vou passar meus dias. Será que fulano está pensando de mim? Não me importa o que fulano está pensando de mim. O que importa é o que eu estou pensando de mim. E aí, eu penso sobre os meus atos, penso sobre as minhas falas, penso sobre aquilo que eu faço para ver se aquilo que eu faço está certo ou não. Aí, quando o fulano vem e comenta alguma coisa, aí eu analiso o comentário do fulano para ver se esse comentário faz sentido ou não, incorporo se for necessário ou simplesmente descarto se não for necessário também. Acho que o Ulisses também levantou a mão. O André estava na frente, mas é rapidinho o que eu tenho para falar. Eu acho bacana essa visão de você como você apresentou. Ah, me vejo de uma forma mágica eu já não me vejo dessa forma. Eu me vejo mais como um cara que opera alguma coisa como um operador de um sistema do que como um mago ou alguma coisa assim. Eu tenho uma visão menos mística e mais operativa acho que dessa parada. Só queria comentar isso aí. Isso acontece muito porque eu não consigo ver a vida. Para mim, tudo, vou utilizar um outro jargão. Para mim, tudo é espiritualidade. Eu não consigo ver nada da vida onde a espiritualidade não esteja presente. Então, obviamente, eu vou operar magicamente, mas para mim, ao operar magicamente, eu estou realizando esse ritual. Então, eu preciso viver como se eu fosse um grande sacerdote, como se eu fosse um mago. É claro que no meu nível de onde eu estou. não sou a melhor coisa do mundo, também não sou a pior coisa do mundo, mas dentro das minhas possibilidades, dentro das minhas ferramentas, pensando na prática de um ritual. Ah, você foi lá e queimou um incenso. Ah, você não tem condição de comprar um incenso mais caro, você compra um incenso mais barato. Isso está dentro da sua possibilidade. Você pratica dentro da sua possibilidade, sempre almejando subir um degrauzinho. Aí, quando você sobra o degrau, você domina aquele degrau e acrescenta alguma coisa nova. Então, de tempos em tempos, eu procuro acrescentar alguma rotina nova ou alguma prática nova na minha vida, algum ensinamento novo na minha vida. E aí, eu vou estabelecendo aquilo, eu afasto, eu estabeleço coisas que eu já dominei e isso pode ficar no automático por um tempo para me permitir fazer essas outras coisas. Aí, quando eu domino isso, eu volto a prestar atenção com mais afinco nas coisas que eu tinha colocado no automático, porque se você deixa no automático, ela tende algum tempo desviar para o lado do que você não queria em si. Agora, o Vino, o cara complicou, né? Tipo, tocar os hermanos depois de ouvir esse de si. É sacanagem, eu falar agora. Vocês dois falando da forma diferente de ver magia, porque eu me vejo, inclusive, eu já falei isso aqui, distante da forma que vocês todos praticam. Enquanto vocês estão praticando magia, eu estou pisando na terra, eu sou pé de barro, primeiro por se morar em São Bernardo, e depois porque essa bruxaria eu vejo nascida em berço de palha mesmo. Então, é uma coisa extremamente orgânica. Eu não tenho, às vezes, essa visão metódica, e eu acho límpida, um negócio metodológico bonito de ver, porque é uma coisa muito mais do dia a dia, muito mais rotineira. Por exemplo, esses dias, para mim, parte dessa magia, parte dessa observação é observar o ciclo, como que eu interfiro nesse ciclo, como eu opero nesse ciclo. Meu pai fez 67 anos, agora é dia 16. E eu estava junto com ele, com meu filho e os dois brincando na sala. E eu olhando para o meu pai, envelhecendo, olhando para o meu filho, o meu outro oposto, e vendo exatamente essas duas pontas da minha corda, o meu começo e o meu fim. Então, observar o que eu aprendi com o meu pai, o que eu transmito para o meu filho, observar o que eu aprendo naquela relação, e observar também a questão de finitude, o quanto tempo mais eu tenho junto com o meu pai, quanto tempo eu quero viver do lado do meu filho, o que eu quero fazer para ele, diferente do que meu pai fez para mim, ou igual que o meu pai fez para mim. Essa é a parte mágica também do negócio. Ela é muito mais, talvez, eu vou chamar de ruralista, é mais olhando, é mais contemplativo e mais, eu não sei explicar, eu não sei explicar. Não tem essa metodologia, ela é mais orgânica mesmo. Mas te falar uma coisa, André, essa metodologia sou eu explicando algo que é natural, no final dos contos. é claro que existem coisas que eu vou buscar forçar, porque eu quero acrescentar na vida, eu vou forçar aquilo para estabelecer, mas, por exemplo, eu procuro não dormir muito tarde, eu procuro perceber todos os ciclos no qual eu estou inserido para me colocar de acordo com aquele ciclo perfeito. Então, se você está num momento, como o próprio Marcelo falou, se você está num dia, hoje eu estava conversando antes, se você está num dia de Marte, você não vai fazer um ritual para a Lua, você vai fazer um ritual para a Marte. A gente estava conversando isso aqui antes da gravação. Mas é mais ou menos isso, a gente vai estudando, vai percebendo esses macro, micro ciclos, por exemplo, o meu ciclo básico é o ciclo circadiano, que é o ciclo biológico básico que rege todo mundo. Então, a partir desse ciclo, eu vou colocando em outros ciclos, eu vou acrescentando, criando dentro de mim, mais ou menos, uma percepção, agora a gente está numa determinada estação, a gente está numa determinada fase da Lua, a gente está fazendo isso, eu estou com o meu filho, eu estou com não sei o quê, eu estou interagindo, por exemplo, aqui a gente está interagindo como irmãos. Com a minha mãe, eu percebo que eu vou interagir com ela, eu me coloco no lugar de filho, por mais que talvez eu tenha algumas bagagens a mais do que ela em alguns assuntos, eu sempre vou me colocar no lugar de filho, para conversar com ela como filho, porque eu conheço o meu lugar ali dentro e ao saber o meu lugar, ao saber o ponto onde eu estou, eu consigo potencializar as coisas que eu quero fazer. Então, se eu quero, se eu percebo que minha mãe às vezes está fazendo alguma coisa que ela não deveria fazer, eu não vou chegar como amigo para conversar com ela porque antes de mais nada eu sou filho dela. Então, eu percebo o ciclo que eu sou filho, me coloco como filho e exponho o meu ponto de vista e a partir assim eu dou a oportunidade das coisas acontecerem. Isso é legal porque o entender e o classificar é quando a gente veste as máscaras, você está falando de máscara social, de cumprir o papel de pai, de marido, de filho, de professor. É legal quando você consegue classificar e deixar isso muito claro. E isso eu acho que, eu acredito que seja mais fácil até para muitas pessoas, mas quando, por exemplo, voltando para a questão do estudo, eu não consigo pensar, por exemplo, em que momento que eu vou estudar. Eu sei que eu preciso estudar. Inclusive, está aqui, eu deixo sempre o Kindle do lado, tem livro do lado, na mochila, porque eu sei que eu preciso estudar alguns temas. E o tempo inteiro eu estou estudando. Mas, assim, por exemplo, eu tenho conexão pagando toda segunda-feira às nove horas da noite. Então, assim, eu sei que eu tenho que estudar todo sábado e domingo algum tema. Antes disso, na quinta e na sexta, a gente já está maturando a ideia. Então, eu tenho que ir fermentando essa ideia. Quando eu tenho o Meirin, eu entro toda semana lá para ver se já tem alguém. Se já tem alguém, vai falar sobre cultura indiana, que aconteceu na semana passada. Eu tenho que, pelo menos, ler alguma coisa para não chegar totalmente zerado aqui. Então, eu vou estudando dessa forma. Eu vou lavar prato. Eu estou lavando louça. Outro dia, eu estava ouvindo um Marcelo dando entrevista para alguém. Então, assim, eu vou buscando informações e preenchendo esses espaços. Às vezes, é meio caótico. eu não consigo ter essa rotina. Eu não consigo colocar isso num calendário. Eu tenho meu calendário de consultas, eu tenho meu calendário de relatórios, porque eu tenho que prestar conta para a escola, para médico. o profissional está absurdamente organizado. O resto, eu sei o que eu preciso fazer e eu vou encaixando, porque, no momento, é o que eu consigo. é o que eu falei. Antes do Robson falar, eu ainda tenho que chamar o Johan, daí eu passo para o Robson. Como é que é a tua rotina, Johan? Eu vou resumir rapidinho, até por causa do tempo. Cara, eu sou telemita, sabe aquele telemita raiz, aquele que abraça a causa mesmo? Sou eu. Minhas práticas estão completamente voltadas aos líperes do Crowley, ao vivendo o Telema, inclusive, que eu até comprei pela Diamond. Então, assim, é muito voltado amanhã, exercícios de controle de mobilidade, respiração e visualização, meditação completa. Aí já encaixa com banimentos, RMP, RMH e o pilar do meio, depende do dia também, porque eu já não faço tantas vezes, porque o pilar do meio me deixa muito eufórico. E aí, de tarde, tem os horários controlados para o meu trabalho com o Tarot e o meu tempo para a mentoria no período da tarde. Normalmente, no período da tarde aqui no Brasil, o Robson está descansando já. Então, eu fico ali na mentoria o tempo todo a tarde ali com o pessoal, fazendo instrução, respondendo perguntas. E aí, no período da noite, normalmente, nos dias de semana, eu volto à prática ali do controle de mobilidade, porque eu estou nessa de bater assim uma hora novamente. Eu já tinha batido essa meta antes, mas aí deslanchei um pouco. E agora eu estou nessa de bater uma hora novamente de controle de mobilidade, Pranayama e Darana, que é o controle de visualização. Então, eu fico, eu respiro magia, cara, o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo todo. Então, assim, se eu não estou, por exemplo, conversando nos grupos da mentoria, eu estou fazendo tradução de livro ou estudando os livros que eu já tenho. Então, eu fico muito focado naquilo ali. e mais tarde, um pouco de noite, passo um tempo com a minha esposa, a gente sai para passear a alguns lugares, e quando não, estou com a cara nos livros ou na mentoria ou fazendo alguma prática já voltada para o Enoquiano. Aí, a preparação mágica para rituais, eu faço um dia inteiro, que eu tiro um dia inteiro guardado, eu tento não falar com ninguém, até dos grupos da mentoria, eu sumo alguns dias, principalmente quando são rituais longos que duram mais de um dia, e eu tenho essa mania de fazer rituais que duram mais de um dia com os anjos. Então, assim, há tudo uma preparação especial da mente para poder fazer o ritual. E os meus rituais, normalmente, são de madrugada. Então, eu acho que é o período que mais é tranquilo para mim, que é mais silencioso, e assim, que a minha mente consegue focar mais. E aí, nessas últimas semanas que eu tenho ficado guardado, porque eu tenho o meu templozinho, separado ali, e eu fico guardado dentro dele várias horas com os anjos ali. Então, assim, é bem uma coisa que o Paulo falou, que é se sentir no ritual ali o tempo todo. Então, eu respiro essa coisa o tempo todo, o tempo todo. Aí, eu trabalho ou na mentoria ou com o tarot. Aí, separo os horários ali para fazer esses atendimentos. Mas, basicamente, é isso aí, gente. A minha rotina é basicamente voltada para a tela e magia. eu ia falar de uma... eu ia fazer uma citação de Bruce Lee. Bruce Lee fala no livro tal do Jet Condor sobre o desespero organizado. Ele coloca uma questão que é importante que as pessoas que estão principalmente começando, estão estudando materiais como de Telema ou de Golden Dawn ou de Ordens que fazem práticas, seja a Ordem Rosa Cruz que também tem os livretinhos ou mesmo outras ordens. Gente, é importante vocês entenderem que isso não é um desespero organizado. Você encaixa as coisas dentro da sua rotina, dentro das suas possibilidades. Como o Paulo disse, como o André mencionou, eu não vejo desorganização. Se ele faz o que... Ele sabe o que precisa fazer e ele faz, então, ele não está desorganizado. Ele está consciente, ele está buscando realizar aquilo que ele precisa em seu momento possível. O que nós temos dentro dessas práticas que são mais sistematizadas como sistema de ordem, basicamente, são orientações. Cabe a cada um praticar ou não aquilo que é ensinado, porque são práticas, também são ensinamentos, e aí você aplica isso. O pessoal fala, falou aqui bastante sobre esse lance de eu vivo a magia ou eu pratico a magia. O Ulisses colocou a visão de operador. O Johan coloca a questão de viver, né? O Paulo também. Eu sou o tipo do cara que eu vivo imerso em esoterismo. Eu estou lendo, eu estou praticando, eu estou lendo tarot o tempo todo. Então, quando eu tenho um momentinho para ser profano, eu aproveito também ao máximo. Por quê? Porque é uma delícia para mim também estar um pouco fora. Então, às vezes, meu neto vem em casa, a gente vai jogar um videogame, às vezes, a gente vai fazer alguma coisa, porque minhas crianças já estão grandes, então, agora eu tenho que usufruir do neto. Então, o papel do vô é esse, estragar os netos. Então, é isso que eu faço e faço com louvor. então, a gente tem que saber separar essas coisas e aproveitar cada momento. Só que é importante para o Mago, acho que o que deu para entender de tudo que a galera aqui falou, é que é legal a gente ter um momento separado para as nossas práticas, ter um planejamento para essas práticas, seja você com a visão de operador, eu passo cinco minutinhos ali por dia no meu sanctum, beleza, mas tenha, separe um momento para o seu dia, planeje seu dia, porque igual eu estava falando aqui no chat com uma pessoa, acho que foi com o Tadeu, deixa eu ver o nome do rapaz, é Tadeu, eu falei que a rotina do Mago não é só o minifunas, de você estar presente naquilo que você está fazendo todo momento, mas é uma questão muito mais intencional, porque esse esforço ele é intencional, de você querer estar fazendo isso todo dia, de você querer estar praticando essas coisas, eu acho que esse é um ponto muito relevante com relação ao quando a gente fala de desenvolvimento de uma rotina mágica. Só para fazer um complemento na sua fala, Robson, falando para o público em geral também, quando você entra numa rotina mágica, é óbvio que você quer colocar o seu dia inteiro dessa forma, você quer chegar onde, por exemplo, o Marcelo estava, você quer chegar onde o Ulisses está, você quer chegar onde o Johan estava. Não, você não vai chegar lá hoje, você vai chegar lá daqui a alguns anos. Então, entenda, você precisa separar cinco minutos por dia para fazer alguma coisa. Então, separa cinco minutos do seu dia para fazer alguma coisa. nem que sejam cinco minutos antes de você ir dormir, mas você separa esses cinco minutos para você poder fazer. Porque essa rotina, esse hábito de começar a colocar essas coisas na sua vida é que você precisa dar gás. Porque não adianta nada você tirar um final de semana e fazer uma imersão incrível, passar o final de semana inteiro fazendo ritual, você depois chega na segunda-feira e você não faz mais nada e você passa meses sem fazer mais nada. Então, é melhor você fazer um pouquinho todo dia do que muito num dia só e depois nunca mais fazer. Organiza a sua agenda nesse sentido e você vai acrescentando coisas, você vai modificando coisas e aí você vai abrindo espaços na sua agenda para acrescentar mais coisas. E o importante, dentro dessas práticas, dentro da meditação, de manhã é sempre bom você buscar e entrar em contato com você mesmo, não tentar pular da cama e sair para fazer as coisas. Para cinco minutinhos, nem que seja para você ir ao banheiro, dá aquela respirada, entra em contato com você e entender. Os problemas do meio exterior não são causas das suas questões internas. O conflito é que pode ser, mas se você consegue entender, ah não, isso aqui é um problema, tudo bem, eu consigo resolver? não. Então, vida que segue. Ah, isso aqui é um problema, eu consigo resolver? Sim, então eu não preciso ficar preocupado, eu tenho que ficar atento àquilo que eu vou resolver. Porque muito do que acontece é justamente esse desespero que às vezes a gente tem. Você recebe um material para estudar e você fala, não, eu preciso estudar, eu preciso estudar, eu preciso estudar, aí você fica tão desesperado para estudar que você não consegue estudar. Aí você fala, não, calma, um pouquinho, cinco minutinhos, eu leio um parágrafo agora, é melhor você ler um parágrafo, entender esse um parágrafo, do que você ler um livro inteiro e não absorver nada relacionado àquele assunto. Não é uma corrida. Isso que você falou que o que está fora não está dentro, desculpa, te interrompeu, é reflexo do que a galera gasta em rede social. Porque você abre lá, o algoritmo te manda, fulaninho falou de Beltrano e Ciclano comentou, no não sei o que, do capistano, num grupo que você nem lembrava que você estava. E aí você começa a ler 800 comentários. As pessoas não percebem, mas vai 15 minutos aí. Uma discussão entre fulaninho com Beltraninho, com Ciclaninho, com uns 7 mil desconhecidos e aí você, puf, seu tempo foi embora. Aí você fala, cadê meu tempo? Então tem uns truques, assim, como o Paulo falou, que é isso daí. Mas tomar consciência do tempo, eu acho que é uma das coisas mais importantes. Principalmente nesses dias onde o tempo acho que é o nosso bem mais valioso, cara. Acho que é até mais que dinheiro. E é importante criar uma altura que você volta. Tempo, cara, tempo é tempo, meu. É importante você criar um hábito também, cara, porque é bem o que o Paulo falou. Não adianta você pegar um sábado ali que você está livre e fazer o sábado inteiro de um monte de exercício e não fazer mais nada pelo resto da semana. Cara, qualquer 5 minutinhos que você fica parado ali, aí no dia seguinte você vai lá e consegue 6 minutinhos. Aí no outro dia você vai lá e consegue 7 minutinhos. Cara, isso faz uma diferença absurda na nossa prática e na nossa rotina, na construção da disciplina da coisa ali. Isso que é importante. E o que eu ia dizer é que não é uma corrida. As pessoas têm que entender que aprender não é uma corrida. Você não vai chegar a lugar nenhum se você correr. Você vai tropeçar, vai bater a boca, vai quebrar o dente. Só isso. Você tem que caminhar todo dia. É um pouquinho de cada vez. É todo dia. É algo que necessita disciplina. É um esforço continuado. Não adianta você correr um final de semana e parar meses. Um pouquinho. 5 minutos. Vai com calma. A eternidade está diante de nós. Entendam isso. O Robson já falou magistralmente. Eu ia falar com a gente e cada um dar uma dica para quem está começando agora. Como é que podia dar uma dica para organizar a rotina mágica? Quem quer começar? É importante, inicialmente, você escolher uma rotina. Porque, assim, nós temos aquele velho problema de que nós estamos vivendo numa era de informação e a pessoa que está caindo de paraquedas do mundo do esoterismo vai ter aquele grande problema em escolher e focar numa leitura. E aí, isso acontece também na criação da rotina mágica. Porque hoje nós temos vários livros aí, vários focos onde você pode aprender uma rotina X ali. Acho que é muito importante você começar a focar o seu estudo em uma única vertente, por exemplo, de magia e verificar qual que é a rotina proposta por aquela vertente. Por exemplo, estou falando de Telemann. Você pega lá os livros do Crowley, ele tem, cara. Está lá, é um livrinho de poucas páginas, chama Liberé. Ele tem ali a rotina já, cara. Prontinha para você. Então, o que você faz? Enquanto você passa o seu tempo estudando o material do careca, você vai lá e vai no Liberé e foca nos exercícios lá dele. E ele fala claramente, comece o tempo ali, baixinho, e quando você atingiu uma hora, beleza. Aí você passa para o próximo. Então, ele mesmo já falava, ele mesmo já estava ciente de que esse tipo de construção de rotina, ele precisa ser progressivo. Então, é importante você escolher inicialmente a vertente que você mais gosta e verificar ali qual que é a rotina daquela vertente e seguir nela. E tem que seguir, tem que seguir. Não pode ficar pulando de galho em galho. Tem que seguir aquilo ali que você se propôs. E eu acho que isso que é muito importante e é uma coisa que as pessoas se perdem. ali em outro livro aqui de outro material que essa rotina aqui é melhor. Ela para aquela que ela está fazendo e começa aquela outra. Cara, aí você já perdeu. Já perdeu a disciplina do rolê ali. Então, é importante focar isso aí, né? Que você escolhe a sua vertente e verifica a rotina mágica e segue por ela. Mesmo que seja só um pouquinho a cada dia. Fantástico. Rodrigo Lutarque, dicas para quem está começando agora. Se você está imerso em malrute, tendo que trabalhar, feito um louco e vendo o dia passar assim, de repente você já está chegando em casa cansado, alguma coisa está errada. Então, faça o que todos os outros estão sugerindo, que é o que eu pretendo fazer. colocar alguma coisa além da minha conexão no dia, no início e no final e além do que eu faço assim, quando eu preciso. Ah, estou precisando disso, vou lá e faço. Porque tem que equilibrar um pouco mais. E caso você busque conhecimento, como já diria o nosso querido e amado E.T. Bilu, Hermetismo, essa revista você consegue quando entra aqui no catarse.me barra TDC e eu coloquei traço TDC, lindo, perfeito. Tem que voltar a primeira série para aprender a escrever. Você vai poder participar de um grupo fantástico como o Mayhem, que tem grupos de Telegram que vão te ajudar se você ler. afinal, eu não estou lendo os grupos, não estou participando. Lindo também. E você vai poder desenvolver cada vez mais. Não faça o que eu faço, faça o que eu falo. André Corrêa, dicas para quem está iniciando. estudar sempre, estudar sempre. Não importa, uma vez eu ouvi, eu gosto muito disso, não existe livro ruim. Leia tudo que tiver a seu alcance, até se o livro for ruim, ele vai te servir de mau exemplo. Você vai ler e vai falar, bom, isso daqui não me serve, não é para mim. Passa por esse livro e vai para outra. Então, estude, converse com pessoas, escute pessoas, veja onde você se afiniza, não tome a régua do outro para medir as suas conquistas, o seu conhecimento, porque não é assim que o mundo funciona. Se você for medir o seu conhecimento, o seu desenvolvimento com a régua do outro, você vai sempre estar frustrado, porque vai sempre parecer que o jardim do outro, o gramado do outro é mais verde. Calma, respira, mesmo que a vida é cíclica, eu gosto de pensar dessa forma, a vida é muito cíclica, então hoje a gente está no caos, hoje a gente não está se encontrando, hoje o livro é ruim, termina esse livro, respira fundo, passa para o próximo, cuida do seu jardim, cuida do seu gramado, que as coisas vão se apontar, vão se apresentar. É uma questão de tempo, é uma questão de maturidade, às vezes até para perceber quais são as coisas que estão na sua frente. E se você quer aprender a acalmar o coração, a filosofar de uma forma mais inteligente, é só entrar em arroba pedra de afiar, porque na Conexão Pagança eu só encontro calça. Vai ouvir o Paulo, vai ver seu pedra de afiar, e se você tiver um tempinho na segunda-feira tem a Conexão para ganhar a 20 uma hora lá no YouTube. É isso. Rob Sobelli, suas considerações finais. Vou contradizer o colega, e injusta réplica, vou apresentar um livro ruim, o livro da magia sagrada de Abramelinho Mago. Rui. Então, tem livro ruim sim, você pode não gostar de um livro, mas existem livros que são bons e livros que são péssimos. Esse que eu apresentei é um lixo. Então, bom, mas vamos lá. Pessoal, se vocês querem conhecer um pouquinho mais de magia noquiana, independente do caminho, se purista, igual o Ulisses, que gosta de chamar em noquiana de Gebofal, ou se como o Johan, que é telemita, trauleano, full time, venham com a gente. Nós temos quase todas as visões e aceitamos quase todo mundo. Quase todo mundo é bem-vindo, ok? Nós praticamos banimentos todo dia, então não chega no grupo falando besteira, chega e leia as regras, porque elas valem, elas funcionam ali, tá, pessoal? O grupo é administrado por alguém que mora no Japão, faz as regras valerem. Entendam isso. Mas, no mais, pessoal, eu acredito que a dica para você que quer começar a aprender alguma coisa é o que já foi dito aqui. Começa por um caminho. Começa por um. Você tem que escolher um caminho e crescer nele. Depois que você entender que esse um caminho vai te levar até um ponto onde você consegue ter visões diferentes de outras coisas, então, de uma coisa você vai aprender mil, como diz Musashi no livro dos Cinco Anéis. Então, mas primeiro você precisa dominar uma coisa. Se você não tiver o domínio de um, você não vai ter domínio de nenhum. E aí você vai acabar sendo um faixa branca de milhares de artes marciais e não vai evoluir coisa alguma. Então, pessoal, sempre que vocês escolherem um caminho, percebem que estão nele por pelo menos um ano, dois anos, e aí depois disso você pode começar a querer olhar outras coisas que aí é mais seguro agir dessa maneira. E quem quiser, enoquiano.com.br, lá você vai ter acesso a puristas, a satanistas, a telemitas e todo outro tipo de gente que você possa imaginar. Maravilha. Ulisses Mossad, considerações finais. E uma dica para quem está se organizando agora. Bom, a dica, acho que eu vou pegar o gancho do André, que eu acho que é o estudo inicialmente. Quem vai começar tem que começar estudando alguma coisa, entendendo de alguma coisa. A segunda, não pegue essa galera daqui como exemplo, porque os caras que estão aqui, para quem está começando, esses caras são fodas. Os caras estão no nível lá em cima. Não usa isso como régua, como foi colocado para você medir o seu desempenho ou não, porque você vai se frustrar. Então, começa simples, começa com uma prática, com a menor, com a mais simples que você puder. Escolha um caminho, veja se aquilo faz sentido para você ou não e siga por ali. Tenta executar sem criar uma demanda que você vai pôr uma energia muito forte nos primeiros dias e uma semana depois você vai desistir. Então, começa simples, bastante estudo, segue a dica que o pessoal deu de escolher uma vertente. Eu acho que esse é o caminho das pedras. Para quem vai começar, eu acho que é a melhor forma possível. E, bom, eu não preciso mais falar de Ergonho Noquiano que o patrão falou, já fez a propaganda ali, tem o Iorra também que pode falar mais alguma coisa. Então, é isso aí, galera. Invasão e Noquiano. Daqui a pouco esse projeto é Noquiano, não é Ney, invadiu todo mundo aqui. Toma o controle do Marcelo, né, cara? A gente assume aqui. Tá tranquilo, eu descanso na noite. Antes de eu passar para o Paulo finalizar, Johan, suas relações finais. É, pessoal, é isso, é como eu havia dito anteriormente, o importante é o foco aí na vertente que você escolheu. O Ulisses colocou muito bem também que é a questão do estudo, porque não adianta você tentar fazer alguma coisa e não tiver a base de estudo sobre a qual você quer crescer. Então, se vocês querem mais conhecimento sobre Enoquiano, sobre todas as vertentes do Enoquiano, que atualmente a gente está instruindo sobre todas elas, certo? Dá um pulo lá no Enoquiano.com.br, nós temos lá a mentoria também e a mentoria de Magia do Caos, que é recente também, gente, quase todos são bem-vindos ali. Valeu, pessoal! E, por último, o que é mais organizado, Paulo Jacobina, suas considerações finais e dicas para o pessoal que está começando. Bem, além de todas as dicas que já foram abordadas aqui, uma coisa que eu posso recomendar também é lembrar que você está num corpo material, então é importante cuidar deste corpo material também. Até mesmo para estudar, é importante que você faça uma atividade física, que você procure se alimentar bem, porque são coisas que vão te ajudar a estudar de uma maneira melhor. Eu vou dar um exemplo de uma amiga minha que ela odeia malhar e ela é concurseira nata, ela vive passando em concursos e trocando de lugar para outro concurso. E ela malha todo dia, incessantemente, porque malhar para ela permite que ela consiga ficar sentada mais tempo estudando e ajuda ao corpo a absorver o conteúdo que ela está estudando. Então, não adianta apenas você procurar ler. Ler é fundamental, é importante você praticar, mas é importante que você lembre que você está num corpo material e você precisa cuidar desse corpo material, você precisa se alimentar bem, ter uma dieta saudável, comer de maneira regular, você precisa descansar, é fundamental descansar também, tomar banho também é muito bom também, manter o corpinho limpo. É importante você fazer as suas práticas como um todo, porque assim você vai conseguir seguir o caminho. E para seguir o caminho, o Johan falou que é uma coisa que eu concordo com ele, que você tem que buscar alguma coisa e seguir adiante. Mas dentro disso, é importante que você se conheça. Você não acha, vou falar assim, ah, eu quero ser o Marcelo. Você não vai ser o Marcelo, você vai ser você. Então, olha para você, procura o que você conhece, ah, eu não presto atenção. Bem, então dá uma olhada em Pedra de FA, nosso canal no YouTube. A gente tem programas mais diversos que vão te ajudar nisso. Inclusive, a gente tem um programa, o André comentou sobre síndrome do impostor, a gente tem programas sobre síndrome do impostor, sobre burnout, a gente tem programas sobre vários assuntos, mas sempre focado numa ideia de você prestar atenção em você mesmo. Preste atenção em você e agregue ao prestar atenção em você conteúdo. Essa é um dos nossos objetivos dentro do Pedra de FA. Fazer com que você aprenda sobre magia, aprenda sobre psicologia, aprenda sobre sociedade, aprenda sobre qualquer coisa, mas sempre aprendendo a ser você. e você. Até a próxima. Valeu, galerinha. Eu vou terminar com a dica do tempo, que é simples, exercício fácil. Pega uma folha de papel, divide ela em sete espaços ou um caderno, anota as 24 horas e faz um calendário. Aí você acompanha a sua semana. Durante uma semana, o que você tem feito, onde é que você está gastando o seu tempo aí? E aí, com base nisso, você vai começar a achar uns tempos livres, uns espaços que, de repente, entre a academia e o não sei o que lá, tem duas horas ali que estão perdidas. Aí você fala, o que eu faço nisso? E aí eu vou dar um spoiler. Provavelmente você fica em rede social. Mas aí você vai começar a achar pequenos buracos na sua agenda ali. E a hora que você conseguir ter uma visualização disso, vai ficar muito mais fácil de você organizar as rotinas. E aí você pode utilizar todas as dicas que a gente passou hoje, né? Então, não esquece, segue o canal, dá o like, dá uma espiada, porque essa aí foi entrevista 435, eu acho. Então, tem muito material legal, muita coisa interessante para você ver. E a gente se vê de novo aí no próximo Boteco dos Illuminati.